Bom gente, meu nome é Thiago, aqui é do canal Thiago Linux, e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre múltiplas inteligências, vou falar sobre vários tipos de inteligência que nós temos, e umas mais desenvolvidas e outras menos desenvolvidas de acordo com cada um, com a personalidade de cada um. Mas antes de entrar no vídeo, eu gostaria de agradecer o vídeo anterior que eu falei a respeito das pessoas que são auditivas, visuais e sinestésicas. O pessoal gostou bastante, o pessoal fez o teste, trocou informações, e pra mim foi muito prazeroso você trocar essas informações com vocês. Tudo que você fizer pra você se tornar uma pessoa melhor, se conhecer melhor, você tá investindo tempo. Quando a gente se conhece melhor, a gente permite agir de forma mais acertada, entendeu? Às vezes a gente não entende, quando a gente conhece uma pessoa que é muito, uma pessoa de repente que é muito inteligente, né? Pô, como é que essa pessoa tem todo esse conhecimento e tal? Mas a pessoa que conhece, se conhece até pra aprender, ela aprende com mais facilidade do que as outras pessoas, né? Porque imagine uma pessoa que é sinestésica, que tá tentando aprender através de leitura, através de vídeos e tal, que seja, vamos dizer, a grande porcentagem sinestésica. Essa pessoa vai aprender, vai, porque todos nós temos um pouquinho de cada coisa, ninguém é 100% uma coisa só. Mas a velocidade com que vai aprender vai ser muito menor, porque tá aprendendo pelo mecanismo errado, né? E nas escolas, errado não, menos eficiente, e nas escolas, e nas escolas, o único recurso que o professor usa é a voz e o visual, né? Então, pra quem não é auditivo, quem não é muito auditivo, quem não é muito visual, são um pouquinho prejudicados. Tem até um estudo de comportamento, onde os alunos sentam, os alunos que sentam na frente, geralmente são alunos que têm uma tendência a ser mais visuais, entendeu? Até existe um estudo bem elaborado a respeito disso. Então, eu queria agradecer aí o pessoal aí que colocou os seus comentários, eu, na medida do possível, fui respondendo aí cada um, tentando ajudar da melhor forma possível, foi bem bacana, tá? E esse vídeo aqui, eu diria que ele é complementar ao vídeo anterior, tá? Apesar de não ter nada a ver com a PNL, mas ele é complementar, entendeu? Então, vamos lá. A teoria das inteligências múltiplas foi trazida, foi aduzida, né? Por Howard Garner, eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? Mas é assim que eu entendo o nome dele. Ele fez um trabalho que foi publicado pela primeira vez em 1983, no livro Estruturas da Mente, onde ele separou as inteligências da seguinte forma, das seguintes categorias que eu vou dizer para vocês aqui agora. Ele separou em nove tipos de inteligência. Inteligência verbal ou linguística. Inteligência lógica ou matemática. Inteligência musical. Inteligência visual ou espacial. Inteligência corporal ou sinestésica. Inteligência interpessoal. Inteligência intrapessoal. Inteligência naturalista. Inteligência existencialista. Esse psicólogo ainda afirma que todo ser humano possui múltiplos tipos de inteligência. Cada um deles pode ser desenvolvido ou enfraquecido. Em 1983, foram definidos os primeiros sete tipos, posteriormente complementando com mais dois, em 1999, que foi a lista que eu passei agora para vocês. Vamos falar a respeito sobre cada um deles. Vamos lá. Primeira, inteligência linguística. Pessoas com inteligência linguística bem desenvolvida têm facilidade de usar a fala e a escrita. Se você é uma dessas pessoas, uma de suas principais características é a facilidade de expressar-se, tanto verbalmente como em forma de texto. Você adora brincar com o significado e com o som das palavras, seja em forma de rimas, trava-línguas, métricas ou combinações novas. As pessoas o admiram pelo número de palavras, cujo significado você sabe e pela facilidade que tem de falar em público. Além disso, sua facilidade em aprender outras línguas, ou mesmo novas estruturas em sua língua materna, sempre foi um fator que lhe ajudou em diversas situações. Isso é a explicação dele. Frases comuns proferidas por essas pessoas incluem diga-me palavra por palavra, nós falamos mais tarde, nos falamos mais tarde, a palavra que você está procurando é, em outras palavras, deixa-me soletrar para você. Isso tudo são frases de pessoas que são verbais. E quais são as técnicas mais indicadas para as pessoas que são verbais estudarem? Bom, primeiramente priorizar o que envolve a escrita ou a fala. Repita a matéria em voz alta para si mesmo. Use gravações com explicações de determinado conteúdo. Escreva resumos. Simule a apresentação de um telejornal em que aquele conceito é explorado em uma reportagem. Use a sua imaginação. Tente utilizar processos mnemônicos. Como é que funciona isso? Se eu pegar essa frase assim, minha velha tia mandou jogar sal úmido nas plantas. Se você for ver as palavras que eu começo essa frase, você vai ver o sistema solar. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Então, esse é um processo que a gente chama de mnemônico. Você pode utilizar ele o tempo todo para poder decorar alguma matéria que você esteja estudando. Entendeu? Vamos à próxima inteligência. Inteligência lógico-matemática. Você que possui inteligência lógico-matemática bem desenvolvida, gosta de usar a razão para tarefas complexas. Reconhece padrões facilmente, bem como conexões entre o conteúdo aparentemente não relacionados. Isso tudo o torna capaz de agrupar informações de modo a aprendê-las e compreendê-las melhor. Sua característica principal é trabalhar bem com números e outras atividades que exigem uma lógica. Você sabe usar o básico da trigonometria e matemática. Mesmo sem ter sido orientado, impressiona as pessoas com a capacidade sua de fazer cálculos. Normalmente, pessoas com inteligência lógico-matemática apurada trabalham em torno de problemas de modo sistemático. Elas gostam de criar procedimentos para uso futuro e também estabelecer metas numéricas, avaliando seu progresso, tendo em vista esses números. Geralmente, as pessoas que são lógico-matemática utilizam as seguintes frases. Isso é lógico, siga o passo a passo, siga as regras. Não existe padrão nisso. Vamos dividir em tópicos. Que estatística comprovam isso? São frases comuns. E quais são as técnicas de aprendizado das pessoas de lógico-matemática? Bom, a indicação é que faça correlações entre uma matéria e algo que você já conhece, algo que você já é conhecido. Listas de estatísticas. Dê atenção à sua saúde física. Busque entender o conteúdo como um todo. Rotina a sua palavra de ordem. Menos planejamento e mais ação. Bom, vamos à inteligência espacial ou visual. Pessoas com inteligência espacial ou visual aprendem, entendem e retém novas informações quando apresentadas com auxílio de ilustrações, diagramas, gráficos, mapas e vídeos. Esse tipo de inteligência mais presente nas salas de aulas é repleta de membros da geração Y. Alunos visuais precisam escrever a matéria, visualizá-la em gráfico ou diagrama, destacá-la com cores, e estudar individualmente através de todos os aparatos visuais que eles dispuserem. Agora, imagina uma pessoa que já é visual e também tem inteligência visual aprimorada. Então, essa pessoa, se ela usar e abusar do recurso visual, com certeza ela vai se tornar uma pessoa, vai acelerar mais o seu processo de aprendizagem. Pena que poucas pessoas tenham esse conhecimento até de si mesmo para poder saber como aprender melhor. Vamos ver as frases mais usadas. Vejamos de um modo diferente, veja se isso funciona para você. Eu estou conseguindo visualizar essa ideia, não estou conseguindo visualizar essa ideia. Vamos fazer em forma de gráfico. Eu gostaria de tentar uma perspectiva diferente. Tem facilidade para lembrar o rosto de pessoas. São as frases mais comuns, né? E quais são as técnicas para você aprender melhor? Organize-se através de cores, use esquemas, use mapas, ter ao menos quatro canetas com cores diferentes, uso de cartazes, cartões e outros elementos visuais. Bom, vamos à próxima. Inteligência interpessoal. Pessoas com inteligência interpessoal bem desenvolvida caracterizam por comunicar-se com facilidade, seja verbalmente ou não. Outras pessoas tendem a ouvi-las e procurá-las em busca de conselho, pois são bastante sensitivas em relação ao sentimento e emoções de outras pessoas, sendo capazes de ouvir e entender seus pontos de vista. A gente com certeza conhece pessoas assim, né? Que tem aquela pessoa que geralmente gosta de dar conselho, que escuta muito bem, que gosta de ajudar e tal. Todas as pessoas têm uma boa comunicação interpessoal. Vamos ver aqui as frases mais comuns dessas pessoas. Vamos trabalhar juntos nisso. Nós podemos resolver. Conte-me o que você está pensando. Ajude-me a entender isso. Que tal reunirmos em grupo para discutir essa questão? São tudo frases desse tipo que tem essa inteligência desenvolvida. Quais são as técnicas de aprendizado? Trabalhar em grupo. Ensine outras pessoas. Use mapas mentais. Preste atenção nos erros e acertos de cada pessoa que você conhece. Temos a inteligência musical, que é a habilidade de produzir e apreciar ritmos, tons e timbres. Temos a inteligência corporal e sinestésica, que é a capacidade de controlar o próprio corpo, lidar fisicamente com objetos variados. Eu falei da inteligência interpessoal, mas também tem a intrapessoal, que é a capacidade de ser autoconsciente, em sintonia com seus sentimentos, interiores, valores, crenças e processos de pensamento. Temos a inteligência naturalista, habilidade para conhecer e categorizar plantas, animais e outros elementos de natureza. Temos a inteligência existencialista, que é a sensibilidade e a capacidade para lidar com questões profundas em torno da existência humana, como o significado da vida, por que morremos ou como chegamos até aqui. Bom gente, tem um teste, eu vou deixar aqui no link na descrição. Eu acabei de fazer, vou deixar aqui para vocês, para vocês saberem qual tipo de inteligência está mais desenvolvida. E aqui você vai preenchendo, tá vendo? Eu gosto de aprender sobre a minha personalidade, concordo totalmente, discordo totalmente. No meu caso aqui, eu concordo totalmente, eu gosto de aprender sobre mim mesmo. E aí vai preenchendo. Ao final de você preencher todas essas etapas aqui, você vai clicar aqui em barras, e aí você vai ver qual a inteligência é mais desenvolvida. No meu caso aqui, o que deu mais forte para mim foi intrapessoal. Tá vendo? Aí você volta lá no vídeo, onde eu explico qual é a forma de aprender e tal, o que eu explico sobre intrapessoal lá. Aí eu vou deixar o link aí na descrição, vocês fazem, depois vocês vão colocando aqui nos comentários. Com esses dois vídeos, vocês já vão saber qual é o seu canal comunicativo, se é auditivo, visual ou sinestésico, e vai saber qual a inteligência sua é mais desenvolvida. Mais desenvolvida, entenda que esse teste aqui é apenas uma foto, um instantâneo, de apenas um momento. É agora. Mas você pode tanto desenvolver um lado ou enfraquecer o outro lado, de acordo com o seu desenvolvimento. Se você é uma pessoa que de repente faz muita leitura e tal, começa a desenvolver, você pode fazer o teste em outra época e dar um resultado um pouco melhor, um aspecto visual, por exemplo. Aqui na aba aplicações, você vai ver a sua inteligência. Por exemplo, inteligência linguística, palavras e linguagem escrita, falada, retenção, escolhas, preferências ou potenciais, tarefas relativas, atividades e testes e tal. Então aqui também tem pequenas informações a respeito de cada uma dessa inteligência, para vocês lerem aí e saberem um pouco mais a respeito de vocês mesmo. Enfim, aí eu vou deixar aqui, eu fico só na guarda de vocês deixarem aqui no comentário para poder... E eu quero trazer aqui, ainda nessa área de ensino ainda, de se conhecer para a gente aprender melhor, eu vou trazer técnicas de aprendizado. Como é que você vai fazer para você poder ler um livro, para você fazer um concurso público, enfim, para você sair na frente de outras pessoas com essas técnicas. Primeiro você tem que se conhecer, que é esse processo que a gente está fazendo junto aqui, do outro vídeo, do vídeo anterior, que eu vou deixar na descrição também, caso alguém não tenha visto. E esse vídeo aqui que está explicando sobre a inteligência. Primeiro de tudo é isso, autoconhecimento. Aí depois eu vou passar técnicas elaboradas para estudo e tal, que não serve só para concurso, estudo, enfim, serve para várias outras coisas. É um conhecimento, como eu disse, vai levar pelo resto da vida e muito bom. Que poucas pessoas sabem, poucas pessoas têm conhecimento a respeito disso. Bom, aqui é o Thiago, do canal Thiago Linux. Um abraço a todos.